Não tem segurança, não tem segurança. O que tiver que ser, vai ser. Justo. Vai ser. Por isso que, assim, tudo bem, é dentro de um racional, é bobagem a gente ficar se preocupando. Porém, a gente se preocupa. Tem momento que a mente vem, tem momento que é mais relaxa, aquela coisa. Mas o que tiver que ser, vai ser. E, assim, se você tem essa percepção libertária, libertou. Libertou aqui, das amarras psicológicas. Aí, tudo que vem, vem e ponto. O problema é que a gente ainda está atrelado a tudo isso. A gente está muito amarrado. O que ficou claro, a gente tem conversado muito aqui, nem temos subido tanto áudio. A gente tem procurado mais assim... É que a gente conversa muita coisa, muito mais forte. A gente tem aprofundado muito e eu tenho falado para ela, não precisamos ter pressa. Em determinado momento, essas coisas vão estar muito mais claras e a gente vai ter encontrado as palavras mais certas para poder se comunicar do que a gente está percebendo. O que vem ficando muito claro é que a mente, por ela ser fragmentada, ela olha tudo em fragmentos. E ela busca por bodes expiatórios sempre, para que esse bode expiatório disfarce, oculte a natureza exata do conflito, que é ela mesmo, que não sabe fazer frente aos desafios da vida de relação. Então, ela, além de ver fragmentariamente, ela elege situações, ela elege os bodes expiatórios dela, para criar uma obsessão, uma compulsão em cima daquele fator externo. E aí a gente fica com esse modo fragmentado de ver, preso na pontualidade, naquele foco, naquele fragmento, e fica obsessivamente querendo achar uma resposta para aquele fragmento. Só que como toda a tua energia está focada ali, você não está percebendo que essa falta de energia está fazendo com que aqui e agora estejam sendo criados conflitos e situações que quando talvez você solucionar aquele fragmento, você vê um quiver de fragmentos que agora você não sabe como fazer. Que foram criados essa falta de observação. Então aí você tem a percepção de que é medo, e que isso está em todas as situações, e que esse ponto dela, que a mente está criando, dessa obsessão, dessa dependência, é justamente para que você não tenha um olhar total. Porque se conseguir ter um olhar total, todos os fragmentos somem. Vai para o chão. Então, mas se tu pega esse olhar total, e aí, como você falou, você constata, é medo. Daquela situação, mas é um medo, é um medo geral. Natureza exata do medo. Então, a natureza exata, podemos pensar assim, vai fazendo uma máquina do tempo, voltando até onde aquele primeiro medo foi estabelecido ou não. Eu não acho que a questão de você pegar e ir lá descobrir onde furou o pneu. O fato é que o pneu está furado. E aí acaba entrando aí na análise disso, né? O que eu tenho percebido é assim, você vê como a coisa da mente é tão focal, que ela quer chegar na natureza exata. Ela não quer pegar e olhar... A origem. Ela não quer deixar a origem do medo trazer por si mesmo a origem. Então, por exemplo, o que é que está originando o medo agora? Deixa eu ver a origem exata do que está originando o medo agora. E da onde é que está originando isso? Deixar a própria coisa vir trazendo. Ao fazer isso, o que tem ocorrido comigo? Tem ocorrido uma percepção muito grande de situações de medo nunca antes percebidas, com tanta sensibilidade, como está sendo percebido agora, entendeu? Então, eu não posso dizer para você que eu cheguei na natureza exata do medo. Não cheguei na natureza exata do medo. Mas que eu tenho percebido o medo se revelando aqui e agora e percebendo que esse medo que se revela aqui e agora vem carregado com sensações, com cheiros e com lembranças de que esse medo que eu estou sentindo agora é o mesmo medo daquelas situações que eu vivi lá atrás e que, por estar tão embotado, tão fragmentado, não via. Percebia, é isso mesmo. Então, você percebe que isso que está aqui teve sempre em todas as situações no espaço-tempo. O que era diferente? Poderia ser diferente o palco, os personagens, a ambientação, mas a qualidade do medo era o mesmo. O que era diferente? O estado de atenção que tem hoje. O estado de sensibilidade. O estado de abertura e de disposição de enfrentar o medo. Livre de escolha. Livre de racionalização. Livre de qualquer conjectura, projeção, conceito. Até palavra, sabe? Não está nem se preocupando muito em nomear, mas ver. Perceber, né? Até isso a gente percebeu que a própria nomeação breca a percepção. Começa a entrar naquela coisa... Porque ela já quer concluir. Ela já quer concluir. Conclusão. Quero parar. Não quero dar continuidade na observação. Quero concluir. Eu não quero continuar aí. Quero concluir. O próprio nomear. Ah, é isso. Pum. Eu não preciso mais... Não. Vai. Continua. Fica parado olhando. Nossa, cara. Isso sempre teve presente. Sempre teve presente. Sempre teve presente. E aí você percebe. Pô. Nunca foi percebido. Agora está sendo percebido. E está fluindo por si, né? A coisa está vindo. E aí vem visceralmente que a percepção da causa não liberta você. Nem da causa e nem do que está sendo causado. Aponta para a limitação do observador. Porque ele está sempre fragmentado. Por isso que o Ká fala, e agora fica muito claro, enquanto tiver o observador com coisa observada, não tem explosão no criativo. Então, o que é essa observação pura, sem a divisão observadora e coisa observada? Não sei. Mas é importante lançar a pergunta. Porque você está vendo isso. Não está mais no nível do intelectual, cara. É fato. Perceber a causa não liberta tanto da causa como do que está sendo causado. O que pode fazer, dentro do limite da mente, é criar a ideia de controle. A ideia de criar uma energia contrária ao que está produzindo o causado. Que vai ter esforço, vai chegar uma hora, vai pegar você com as energias baixas, e o que você não fez, você faz triplicadamente. Aí tem a cabeça que já me veio assim. Então, por exemplo, o Siddhartha lá, ele ficou sentado lá, tentando compreender, não é isso? Tentando ver a natureza exata ali, do que estava, do agora dele. E uma hora ele... Então, eu estou tentando... Uma hora ele não, ele não fez nada, alguma coisa ocorreu. Ocorreu. Então, no que ocorreu, tudo que... qualquer outra situação, a partir dali, que se apresentar, alguém falar para ele, ó, você perdeu, caiu um meteoro lá no seu apartamento, ele não vai... Está tudo certo. É isso? Não sei do Siddhartha. Eu não conheço o Siddhartha. não sei nada de Siddhartha. O que eu sei aqui, o que eu tenho visto aqui, ó, a mente pede sempre por reação. Reação tem escolha, tem conflito, tem continuidade do medo, num curto ou um longo período de tempo. Comprei aqui até aí, para você descartar. Certo? Dá a possibilidade de escolha, de reação. Certo. Se for muito forte o conflito, você tem uma reação qualquer, você chuta o pau da barraca, não é isso, pessoal? Sim. É uma reação, chuta o pau da barraca. Se estiver mais equilibrado, você pensa, certo? Mas vai ser sempre uma ação que já é conhecida, que está dentro das limitadas possibilidades de compreensão desse que está observando o conflito. porque vai ficar sempre numa percepção limitada. Não tem essa percepção que é libertária, inclusive da escolha de ação. Se tem a percepção pura, total, plena do que é, já está feita a ação. Não tem escolha, né? Isso. É. Já está dissolvido o ledor. Então, mesmo nessa escolha, eu estou pegando uma vivência mesmo. Nessa escolha, mesmo que essa escolha eu fale assim, eu estou de saco cheio e me rendo. Nessa rendição, sumiu o conflito. Só que isso não é, isso não é o real também. Não sei. Então, eu vou poder dizer para você, se isso está voltando na sua mente, então não está resolvido. É só uma retenção momentânea. É, e a escolha continua sendo da própria mente, porque a mente é que fica te dando opções para você escolher. Mas ela dá opções baseadas no passado, no pacote de memória que a gente tem. Sim. E aí continua sendo um esforço, porque para você escolher, você tem esforço para escolher. Justo. Você fica ali matutando, olha o que eu escolho. Você vê que você pegou um exemplo, é sempre pontualizado, né? Isso. Você vê a mente, é sempre pontualizado. É, sempre está focado em alguma coisa. E o que está ocorrendo aqui é uma percepção assim, cara, não se trata de qualquer pontualização. Porque a pontualização, para ter uma pontualização, para ter uma pontualização, tem que ter um olhar que parte de um centro para esse ponto. Então, não interessa a pontualização, porque vai continuar o centro. e ele vai criar outras pontualizações. Ele só vai mudar o foco desse ponto para outro ponto. E o centro está continuando. Então, eu posso, ilusoriamente, não ter mais problema com esse ponto, tá? Isso. Mas está surgindo outro ponto, porque continua o objeto centralizado em si mesmo, criando esse espaço entre os tais pontos que ele vai observando naquele momento, certo? Então, o que está ocorrendo aqui? É possível ou não viver sem esse centro que tem um olhar sempre fragmentado em pontos? Olha, para a mente que não está aprofundando nisso, isso parece uma viagem filosófica. Só que eu não estou vendo nada disso como viagem filosófica. Eu estou vendo como a grande possibilidade da descoberta da liberdade do espírito humano. porque enquanto tiver esse sensor aqui, esse centro, ele só está migrando a pontualização. Ele vai estar sempre olhando com espaço. Mas essa pontualização, que seja uma delas, você pode afirmar que determinada pontualização foi vista e dissolvida? Ou você só, vamos dizer assim, compreendeu de uma certa maneira aquilo ali, não vai fazer, mas vai migrar para a outra? Você vê que essa sua pergunta, ela está querendo o quê? Certeza. Segurança. Isso, segurança. Foi feito. Onde tem certeza e segurança, você está criando o quê? Medo. Continuidade do tempo psicológico, que é produto do quê? Medo. É isso aí. Perfeito. Que é uma fuga. Isso. Teve coisas que aconteceu que não voltou. Algumas coisas dentro da vivência da gente, que foi embora mesmo e que não voltou. Mas que não está impedido de que possa voltar. Sim. Porque você não sabe a reação. Dentro do insight do mal. Você não sabe a reação translocada da entidade aqui, que pode estar só reprimindo a coisa, um monte de racionalizações, um monte de medos. Certo? Então, é percebido isso? Onde vai chegando na visão é se não tiver a libertação do centro, que é medo, nós vamos ficar migrando de desejos, de segurança, de satisfação, de prazer. E, ó, prazer tem a sua dualidade, desprazer. Satisfação tem a sua dualidade, insatisfação. Perfeito. É sempre momentâneo e dependente de objeto. Concordo. É isso. Certo? Então, há a possibilidade de um estado de ser livre do medo, portanto, livre dessa insuficiência interna, em que eu não tenha mais a necessidade de um objeto, de uma situação, pra que eu me sinta pleno. Pleno. livre da insatisfação e do desejo de satisfação. Perfeito. É, como eu não sei nem o que é amor e nem o que é pleno. Pois é. Não, mas nós sabemos o que é insatisfação, inquietude. Vai começar pelo negativo, a gente tirando das nossas vidas. Então, sim. Entendi. É fantástico. Fantástico, mas é um caminho aí. Não, inicialmente eu pensei que ia enlouquecer. um ano e dois meses atrás, eu falei assim, cara, agora ferrou. Porque nem tudo isso que eu vi tá me dando condições de fazer frente a isso, né? Aí passado aquele rompante e que começou a não ter resistência, aí abriu um outro estado de mente. Abriu um outro estado de mente. e aí houve essa percepção visceral, cara. Isso. Medo. Visceral. Medo. Preocupação excessiva. É, não negar que ele é desficiente, né, Jorge? Isso. Desse centro. Enquanto tiver esse centro, o medo tá aí. O que pode pôr abaixo a estrutura desse medo? É possível, primeiro, é possível, é possível mesmo funcionar livre de toda carga emocional do passado? É possível ficar completamente livre de todas as cicatrizes emocionais que nós carregamos no arquivo de memória? Completamente livre disso ver tudo que tá se apresentando aqui e agora de uma maneira virgem. Essas coisas dão até um... Inocente. Fresca, né? Sem necessidade de defesa. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu percebo que a minha postura diante da vida foi sempre da noiva em fuga. sempre com um pezinho na frente e o outro preparado pra sair batendo e retirada. Eu nunca consegui ficar plenamente nas situações extremamente sensível, realmente vulnerável. sempre uma defensiva, sempre um fundinho não percebido ali, ó. Não tinha essa percepção, hoje tem essa percepção. E aí eu alerto pra você uma coisa, não podemos subestimar o poder da negação. nós somos muito fáceis pra dizer que não temos medo. É, isso aí é uma coisa muito fácil pra dizer assim, não, eu nunca funcionei assim. Mas, no momento da crise, se você for minuciosamente e destemidamente, você vai começar a perceber facetas de medo que não eram percebidas e que sempre fez a base do viver. do existir nas relações. E que, às vezes, não era percebida porque a gente mascarava isso dando outros nomes. É, o tal, é que... Inveja, é que me remeteu orgulho. Assim, quando eu era criança, né? Aí já é um, tipo, em determinadas situações, assim, ainda vem uma leitura que, por exemplo, como você falou, jogar o futebol modéstia à porta também era jogar futebol muito bem. Então, nessa situação, eu, particularmente, tinha o controle total da situação. Quer dizer, eu achava que tinha, entendeu? Pelo menos, percebe assim? Eu me lembro que está pleno ali e de... Pleno ali. Então, é? Entendeu? Eu entendi. Pleno naquele pontinho limitado é o joguinho de domingo. O resto da semana eu era como? O que que te trazia aquilo? Você estava alimentando o ego. Você estava prestígio. Justo, tá? independente disso, naquele pontinho, limitado, limitado às quatro horinhas de jogo de futebol no domingo, eu tinha controle de tudo. Mas o resto da semana, por que que o futebol foi tão importante para mim e para você? Porque o resto da semana era uma tensão pura. E ali estava reforçando o ego. E outra coisa, uma tensão pura e onde você não era levado à devida atenção. E ali no futebol a gente tinha a atenção das pessoas. Perfeito, é. Massageava o... Não, num ponto e o resto. Concordo. tá vendo? E o resto. Vou conversar por isso, você vai pegando isso aí. e tem muita coisa que a gente não vai ver. Tem coisa que a gente está conversando agora, que a gente está lendo e tal, e eu penso, nossa, aí eu começo a falar, nossa, me veio isso, isso, coisa que nem lembrava, está vindo coisa assim, do arco da velha. Ele veio e tal. Que nem, por exemplo, que me veio agora. Já até comentei na sala do pontual, não sei se sentava ou dizer se o alto lembra. Mas como que pode uma pessoa, que nem eu, quando eu tinha meus 18 anos, eu ia todo domingo, tem uma igreja na Barra Funda atrás do preceiro que se chama Nova Senhora das Angústias, você vai conhecer, ali na roda enfrentando. Eu ia todo domingo lá, à tarde, depois do almoço, que ia todo mundo embora de casa, eu ia lá para a igreja, ficava de umas duas horas até fechar a igreja chorando, com depressão. 18 anos. Eu ficava lá rezando, rezando, chorando, as coisas que eu fazia. Depois, no ano de 83, eu perdi uns três amigão mesmo meu. Eu tinha um deles, eu ia no cemitério e ficava chorando no cemitério. Ia no túmulo dos meus avós aqui no Chora Menino, ficava chorando, tudo. É normal isso? O que é uma pessoa que está chorando? Está com medo. Estava com medo da vida, angustiada, né? Totalmente aí eu lembro que eu fiz promessa para casar nessa igreja Nossa Senhora das Angústias quando eu fui casar e não deu certo. Depois eu me cobrava falando que meu casamento não deu certo. Olha que... Nossa, é... Não, é muita viagem, é muita neurose, né? Se você for minucioso no medo que você está sentindo agora, na ansiedade do medo que você está sentindo agora, sem defender nada, sem fazer nenhuma forma de resistência, esse medo vai se revelando para você. E ele vai revelando o tempo. Ele vai revelando para você a presença dele no tempo. Ele vai revelando para você como a tua vida sempre foi movida por alguns medos conscientes, pontuais. Ah, tem o medo de fantasma, tem o medo de guarda, sei lá, né? E um monte de medo que você nem percebia, cara. Mas que, sabe, roubava de você estar inteiro nos lugares. Por exemplo, o medo de como ir olhar a sua roupa, o seu calçado. Meu, era uma gama de medos não percebidos, tão conscientes. Mas que isso foi formando estrutura. Mas que foi formando, foi colocando cada vez mais camadas inconscientes de medo nessa estrutura que é medo. É medo. Então a gente pode dizer que nós tínhamos uma personalidade de medo argiado. Manja? Aquele programinha do Windows que compacta. Sim. Certo? E a observação é o InRar. Ele vai descompactar, ele está descompactando. E você vendo todos os arquivos de medo que aparentemente estavam num negocinho só. Mas que depois que você descompactou aquilo, você vê imensidão de medo. É uma caixa de Pandora. É, cara? E aí você começa a ver que realmente a estrutura inteira o que me privou de ser realmente criativo, de ser realmente genuíno, de realmente ter espontaneidade foi sempre essa preocupação estabelecida pelos valores que me foram impostos ou pela percepção adulterada desses valores que me foram impostos, que foi feito por mim, essa própria adulteração, certo? E a adaptação a esses valores que não foram questionados porque não tinha inteligência para questionar se esses valores eram reais ou não. Eu tive que me adaptar a eles, a lidar com eles, entendeu? E ficou sempre o medo de não conseguir responder esses valores socialmente tidos por valor real que produziu essa estrutura com medo aí. Então caiu a ficha aqui, cara, é possível ou não ficar livre dessa estrutura que é extremamente condicionada a funcionar de forma inconsciente pelas bases do medo. Se for minuciosamente, por que está pedindo para ser minucioso? Porque já sabe que você tem medo. Você não quer ser minucioso por quê? Porque você tem medo, cara. Por que pede para fazer um inventário minucioso e destemido? Porque você tem medo. Você não quer olhar mesmo a natureza exata do medo. Quando eu falo natureza exata, não é lá que tem um pontozinho. Não. É você ver a estrutura exata. Vê mesmo. Vê. Não é que tem um ponto e o medo... Não, cara. Olha a estrutura. Exatamente como que é esse medo aí. Vê exatamente o que ele fez com a tua vida. E dá medo de olhar. Mas tem que olhar. Olhar mesmo. Olhar por medo. Olha quanta coisa... Olha quanto que eu me privei da verdade, de liberdade. Não, e quando eu fico vendo agora eu vejo assim o quanto que eu neguei as coisas, o quanto eu fui hipócrita, o quanto... O que você falou? Calcunista. Manipulei as situações. Manipulava as pessoas. Assim, manipula-se. Continua. A estrutura está aqui. Mas é que assim, você está mais ali atento então você está... Está evitando. Você está procurando a coisa. mas assim, tanta coisa. Ontem eu estava conversando com o João e estava falando dessa coisa de negar. Por exemplo, às vezes acontece uma situação e eu... Eu não... O orgulho muito forte. Então, por exemplo, você fala uma coisa para mim. Está comentando alguma coisa. Não é uma ofensa, mas é alguma coisa que você fala e eu não gostei. Me incomodou. Aquilo está mexendo com orgulho aqui. Uma coisa assim. Sim, sim. Aí, eu fingia... É, mas eu fingia que estava tudo bem. Mas por dentro, eu ficava puta da vida. E aí, eu ficava com raiva de você sem saber para começar. Em vez de eu expor a coisa, falar... Falar, olha, você vai me desculpar, mas eu preciso falar porque eu estou assim... Como a gente fez... A gente tem feito muito isso. Às vezes ele fala alguma coisa, aquilo me baqueia, eu fui puta na hora, coisa que antes eu pegava e não falava nada. Agora não. Eu falo para mim, não, agora eu vou falar o que eu estou sentindo. Eu tenho o direito de falar o que isso me... A reação que causou aqui. Mesmo que seja só... Porque assim, daí você percebe quando você está nesse processo, você percebe que você está vendo o que você viu na hora. Na hora você pode até ficar com raiva, ter uma reação, mas imediatamente você percebe que aquilo não faz sentido. Não tem nada a ver mesmo. Isso é muito legal. E isso vai quebrando, vai tirando a força dessa estrutura, desse centro. Vai quebrando esse centro mesmo. Vai voindo a coisa. Não é nada fácil. Não. Você... Essa honestidade brutal. É, não negar, não potencializar também. Isso. A mente faz isso. E é muito interessante que desde que a gente está trabalhando nessa questão, tem tido uma coisa assim de... de profunda intimidade, né? Porque quando a gente fala intimidade, a mente já está condicionada aos corpos, né? Ao sensorial. E eu estou falando a intimidade no sentido do compartilhar da realidade adulterada sua, pela qual você funcionou durante todos esses anos. então eu tenho sentado... Por isso que ela falou que tem horas que sobem coisa para ela que dá raiva. Porque eu tenho exposto coisas para ela que eu mesmo não tinha tido percepção da natureza exata do que me movia naquelas situações onde eu mesmo estava iludido e por eu estar iludido e ela também está iludida com a percepção dela, eu produzi ilusão para ela. e aí aqui agora eu sento com ela e trago a natureza exata e produzo a desilusão para ela. E a primeira reação que tem é a raiva. Então assim, o quanto que é difícil inclusive você conseguir chegar numa verdadeira intimidade que para poder ter uma verdadeira intimidade vai ter que abrir mão de qualquer forma de defesa. É, e a raiva exatamente vem por quê? porque no momento daquela ocorrência eu estava vendo o que era mesmo. Só que a pessoa chega para você e fala outra coisa você se ilude com aquilo que talvez seja mais confortável sim não te tira da zona de conforto vai na raiva exata ou medo medo, é então porque cria uma zona de conforto que te protege um pouco do medo e aí aí vai e aí vem a raiva mas eu sabia que era isso mas assim e ao mesmo tempo fala pô mas e aí o que você pode mudar do fato ocorrido de tudo que aconteceu tanto que eu fiz o que você fez o que ele fez a gente não pode mudar nada e o que foi feito para a gente enfim foi feito por quê? porque a gente está nessa estrutura egóica e é ele que se ofende que se ressente e tem um detalhe ainda por cima nessas coisas que a gente está vendo aí tanto em todas as relações você falou eu sou calculista a gente é em todas e até mesmo você perceber a questão quando você nesse momento de honestidade até mesmo às vezes fala nossa em outra situação eu teria reagido diferente e aí a mente vem e fala é é a tua condependência o teu medo por isso que você está reagindo assim você não está reagindo você está sendo conivente ela vem com essa coisa e aí você tem que olhar para isso também e perceber destemidamente se é isso mesmo porque pode ser que ela está certa também e aí você vai não espera aí isso é dependência então eu não posso alimentar isso eu tenho que agir assim eu tenho que me expor eu tenho que falar porque com essa coisa de ser também muito calado às vezes você também é acaba você acaba engolindo e não falando muita coisa sim por quê? para o medo sim é tudo medo então você vai vendo nossa está sendo muito legal medo e desejo de segurança é medo e desejo de segurança e aí vai é isso que eu tenho visto até essas coisas assim e perceber espera aí ah isso por exemplo ah isso que ele me falou eu estou aceitando realmente não está sendo ou é medo ou é porque para para no contrário daí você vai vendo tudo e aí na hora passado ali um ano depois eu comentei com ele foi engraçado você me falou isso e aí na hora me veio a reação mas não é por orgulho que eu voltei atrás sabe aquelas coisas bobas que é bem da mente não nada disso assim aquelas coisas infantis isso não para não dar a branca a torcer isso não não realmente não faz o menor sentido isso para mim hoje hoje é um outro momento é outra coisa não importa porque eu também porque sabe o que acontece uma vez aconteceu uma coisa muito interessante eu conversava com uma moça sempre e assim e um dia eu tinha até um pouco de intolerância com ela e aí um dia ela me ligou para falar que ela tinha descoberto um negócio do marido dela aí então e aí aquela coisa porque aqui a mente é como todo mundo né a gente tem mania de negar também o que você faz você vê muito o que o outro faz mas você não vê você e você também faz você pode não fazer da mesma proporção mas faz mesmo tipo de situação mas faz também normalmente faz dentro daquilo também né mas a mente ela quer ser puritana ela quer aquela coisa ela tem uma imagem de hipocrisia hipocrisia então assim então a importância que eu estou vendo que tudo isso está sendo material para a gente ser assertivo em todas as relações eu acho que é muito mais do que ser assertivo né é honestidade não eu acho que tudo isso é o jogo da mente não interessa o que vai ser como vai ser o importante é a compreensão do medo é assim que eu estou escrevendo agora o mais importante é a compreensão do medo porque na compreensão do medo já tem a ação em si sim é certo então mas é isso eu quero dizer então o mais importante por exemplo o que a gente está trabalhando né para mim é inegável que as relações são codependentes para mim é inegável que as relações são jogos de conveniência enquanto mente adulterada enquanto você funcionar dentro da ideia de pessoa do que a pessoa é um ser medroso em busca de segurança e satisfação todos os relacionamentos são jogos de interesse momentâneo tá aquele amor se for riscado em um minuto vira ódio certo é isso que a gente tem visto então todas as relações são codependentes então como que nós estamos vendo que o trabalho da codependência não significa você sair correndo se isolar para um canto o outro se isolar para outro canto que aí você vai ficar codependente do isolamento certo então o fato é é possível dentro de uma relação você começar a ser plenamente honesto e realmente desenvolver intimidade ou seja expor a realidade de seus medos é porque se você tem intimidade você consegue expor e nesse expor a realidade dos seus medos você produz conteúdo para o outro e o outro pode também observar os seus medos vendo que não interessa o resultado se as relações terão permanência ou não o importante é não ter a permanência do medo porque é ele que impede a gente de conseguir viver as coisas plenamente então se eu me libertar do medo inclusive eu vou perceber se essa relação ela compete ter continuidade ou não se ela se liberta do medo se ela encontra a natureza do medo dela e compreende livre do medo ela vai olhar para essa relação e vai ver se essa relação tem verdade ou não e não é só essa relação que eu digo a todas as pessoas a gente está citando aqui mas uma coisa que eu tenho visto percebendo que isso está me dando condição quando eu falei de ser assertivo é uma forma de comunicar mas isso dá condição conforme você vai vendo os seus medos te dá condição de falar aquilo que realmente entendeu não ficar se escondendo não ficar ali com receio porque senão o outro não vai me aprovar o outro não vai gostar disso o outro já não gosta porque ele também não tem amor é uma coisa é um jogo também de dar pra cá livre do medo nós não podemos conjecturar nada certo mas o fato é olhando para as relações sejam as mais próximas ou as mais distanciadas nós nunca tivermos originalidade nelas e liberdade autenticidade e amor não teve não teve teve medo jogos de conveniência cálculos interesses pactos e onde tem impacto tem que ter controle tem que ter esforço isso é o que a gente vai percebendo é possível ficar livre do medo e aí sei lá livre do medo não sabemos o que será dessas relações mas o importante é que nós vamos estar livres claro sim livre a liberdade vai te trazer não sabemos que vai ser dentro dessa liberdade a realidade que a gente vive nós não sabemos inclusive se dentro dessa liberdade do medo esse mundo que nós estamos vivendo a gente vai ver de outra forma não a gente não fica até livre dele também tem várias possibilidades então não tem que conjecturar o que é importante é possível ficar livre do medo porque o fato é que a gente não é livre a gente pode ir para a Conchinchina a gente não é livre você vai você vai ter essa mente junto com você você pode ir com a melhor viagem melhor passeio pode arrumar uma mansão essa mente vai estar aqui você percebe qual que é a dificuldade? a dificuldade a gente já conversou bastante sobre isso qual que é a dificuldade? a mente quer uma segurança ela quer um ponto de apoio certo? então ela fica com medo de ficar livre do medo porque se eu ficar livre do medo eu sou livre e pronto não tem mais risco e a ideia que ela tem e a ideia que ela tem de ela ficar só com ela é terrível porque ela ela não se conhece em plenitude em paz em felicidade mas aí ela tem medo inclusive de se ver livre livre e se eu ficar livre e se e se e se nessa liberdade eu tiver que ficar livre inclusive de tudo que me é conhecido então mas ela tem medo de ficar livre dela mesma você vê então ela tem profundo medo do desconhecido que é o amor que é a felicidade que é a liberdade mas cara se o preço da minha felicidade da liberdade for estar livre de tudo que é conhecido eu não pago esse preço então? só que aqui não dá para conjecturar se você vai ter que ficar livre disso ou se você vai ter isso com outra visão não interessa o resultado não interessa os fins traz ansiedade não interessa os fins e o tio K ele tem uma conclusão sobre isso? o tio K você mas que você tem uma vontade de ter uma conclusão você tem né porque é de novo a busca da segurança né que é medo você vê cara como isso aí é intrincado em nós cara como essa busca de certeza de segurança de apoio de alguém que me diga não pode vir aí a mente ela quer ter essa segurança porque ela fala assim tudo bem se for para eu ter assim assim assado tudo bem eu vou cálculo de novo e eu estava pensando nisso também como as pessoas em geral realmente elas elas querem ser guiadas elas não querem ser realmente livres elas querem tem que ter alguém para dizer o que elas tem que fazer em tudo é o medo cara você cresce ouvindo que você não é suficiente que você não é bom demais que você é burro que você é isso que você só me dá trabalho que você não presta e que eu devia ter jogado você no vaso e se eu soubesse que você não ia ser assim como é que você vai chegar com 40 anos de idade você vai confiar que você tem possibilidade de ver a vida com assertividade cara porra batendo tudo batendo 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 comparando 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 é muito condicionamento cara é muito condicionamento que você tem que ter uma autoridade que cara é muito por isso que é difícil você ficar com a inquietude não talvez o humano vai me dar a resposta difícil